Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mapões aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de 171, cara, isso mesmo, 171 faz tempo que eu não trago vídeo aqui de 171 Mas hoje, galera, em especial, já de início de vídeo aqui, eu quero agradecer aí ao canal do LZ Que indiretamente, né, contribuiu para eu estar trazendo esse vídeo aqui Porque eu sou inscrito no canal dele, inclusive vou deixar o link na descrição para o canal do LZ aí Que ele sempre está trazendo aí vídeos de 171, cara, ele é um representante bem ativo do 171 Aqui na comunidade do YouTube, beleza? Tá, mas por que eu estou agradecendo, mano? Porque eu vi ele gravou um vídeo mostrando aí que um dos veículos raros que tem aqui no jogo é a ambulância do Sambu Eu passei aqui em off, não sei quantas vezes aqui atrás desse carro aqui Caraca, velho, ele é sim raro, velho Ele é um carro raro, um veículo raro aqui do jogo, tá ligado? E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui e tentar localizar ele sem cortes, né, mano? Então se você curte o vídeo daqui de 171, mano, já comenta aqui embaixo Fala o que você está achando do jogo, você acha que o jogo está bom ou não está, tá? Beleza? Eu particularmente acho que o jogo ainda tem muito a melhorar Estou esperando aí desde o dia 6 de fevereiro que eles postaram aí A última postagem dele na comunidade ali da Steam Falando sobre as atualizações e tudo mais E a gente está mais de 20 dias aí aguardando Coisa que era mais periódica, né, mano? As atualizações sempre saiam semanalmente e agora está já um tempo sem sair Então acredito que vai vir alguma atualização grande aí Espero que eles melhorem, principalmente o modo de andar aqui do Nicolau, mano Que eu acho muito feio esse jeito de andar dele Além também do jeito das armas também, que eu acho muito ruim Ele puxar a arma do nada, né? Eu lembro que no vídeo de apresentação, os primeiros vídeos que eu assisti de 171 A arma ficava nas costas do personagem do Nicolau aqui E depois começou a ficar no nada, né, mano? Então espero que eles corrijam isso na atualização Mas fora isso, galera, vamos logo atrás dessa ambulância, beleza? Vou pegar essa moto aqui emprestada que está aqui vacilando Olha o cachorrinho ali, ó Deixa eu tirar essa música aqui, mano Que você sai com o que é, né, mano? Quem grava vídeo aqui pro YouTube com música de veículo é osso Então vamos lá O LZ falou que é difícil de encontrar aqui Aqui no hospital, é o lugar que ela spawna mais Em frente aqui ao hospital E realmente, mano, eu fiz agora há pouco Tentei gravar um vídeo e não estava achando Mas eu tenho pra mim que eu descobri um bugzinho aqui Que faz com que ela spawna mais rápido, tá? O miserável é um gênio! Então é isso que eu vou testar aqui Ô tio, me fechou aí, tio Ó o cara ainda desceu, ó Oxê, pô, merece ali Muito bem Pelo que eu vi no bugzinho aqui, ó Tá vendo esse orelhão aqui, ó? Vou dar uma pausa aqui Eita, mano O carro capotou ali do nada, doido Em frente ao hospital, vocês viram isso? Olha só, mano Outra coisa que eu tô achando ruim, mano No 171 É o gráfico, o cara tá muito pesado Eu uso uma placa de vídeo GTX 1650 de 4GB, mano Que o GTA roda no Ultra de boa, mano Em 60fps Se eu baixar o GTA, o gráfico dele Eu consigo rodar aí a mais de 100fps, beleza? O jogo Rio, que é outro jogo muito bom Brasileiro também Eu jogo com gráfico muito bom Ai, 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 ai Hum Na cara Nossa E no 171, que o gráfico não é tão bonito assim Eu não consigo jogar acima de 60fps, mano Pra me jogar acima de 60fps, eu tenho que baixar a resolução Tenho que deixar aquele gráfico de IPCzinho da Xuxa, tá ligado? Pra poder rodar ele E aqui, mano, é pesado pra caraca, mano Eu não sei porquê Então eu tô esperando essa otimização Sendo que o gráfico não é tão bonito assim, né, mano Mas vamos lá Vamos tentar achar Ó, já é ela aqui, será? Não, não é Essa aqui é só uma vanda normal Vocês viram que dá umas travadas Tem, ó 30fps Minha qualidade tá no alto Não tá nem no ultra aqui do jogo Então vamos lá Vamos tentar fazer um bugzinho ali Porque naquela hora o carro capotou ali, ó Aqui, vamos vir aqui devagarzinho aqui nesse orelhão Olha lá Spawnou ali o que? Um carro ali Não, é ambulância, mano A ambulância ela spawna aqui na frente, ó Spawnou outra ali Só espero que não spawna nada na minha frente do nada, né? Foi uma Kombi que spawnou ali Carro fazendo volta ali no nada também Vamos lá, segunda volta já Eu consegui spawnar ela sim, ó Vim aqui do final Só que eu tava de carro, né? Não sei se de moto vai ser a mesma coisa, ó Essa faixa de pedestre aqui Dei a volta aqui E passei aqui nesse orelhão aqui, ó Olha lá, spawnou, viu? Demora um pouquinho Mas às vezes ela spawna rápida E ainda consegui spawnar foi duas, olha aí Duas ambulâncias do SAMU, galerinha Aí, duas, maluco É, brinca O pai aqui é fera, maluco Já deixa o likezão aí Se você já conseguiu ver essa ambulância aqui no jogo Beleza? Aqui é a ambulância do SAMU Vamos entrar aqui dentro dela Eita, mano Não pode fazer Eita, tem até alarme Não pode fazer isso Tá ligado, né, mano? Porque esse é crime Crime muito pesado Deixa eu ver se tem como eu desabilitar a sirene Sirene no H Ó Uma sirene Vamos ver se o bugzinho funciona mesmo Vamos dar a volta aqui Vamos voltar Eita Mano, ela tá com o controle invertido Ah não, eu que tava apertando o botão errado Eu pensei que ela tava com o controle invertido Tava apertando pra ir pra trás Acho que tava apertando pra frente Vamos lá Ó Spawnei duas, né? Como eu falei, ó Uma aqui Outra aqui É a que eu peguei Vamos lá embaixo de novo Vamos ver se ele spawna aqui Perder esse orelhão, ó Você vem aqui, ó Vamos entrar aqui Você dá a volta aqui, ó Tem uma combi passando ali, ó Você vem pra cá, olhando pra cá, ó Olha aqui no orelhão Olha lá Spawnou, ó Mais duas Spawnei trocentas ambulâncias, meu filho Deixa o like, ó aí Pronto O problema é ambulância? Tem é muito agora O governo mandou verbo aí, ó Pra ambulância Saúde de sumarite aqui, ó Tá top, minha Ambulância não falta Aí, ó E aí, tiazinha Vem se consultar, ó Cheia das ambulâncias Então é isso, moçada Se tu quer saber mais vídeos aí Mais informações sobre o jogo 171 Se inscreve aqui no canal Passa lá no canal do LZ também Que tá trazendo sempre novidades aí Curiosidades do jogo 171 E é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Tchau, tchau! Tchau!